Oi gente, tudo bom? Hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês muito legal, é uma dica que eu quero dar pra você que sempre me manda um e-mail perguntando se eu ainda faço redirecionamento de compras ou se eu tenho alguém pra indicar. Hoje eu quero indicar pra vocês, abra a box, que eles fazem esse serviço de redirecionamento. Eles entraram em contato comigo oferecendo pra que eu usasse o serviço deles pra saber o que eu achava. Eu aceitei porque eu realmente queria confiar em alguma empresa pra que eu pudesse indicar pra vocês. Porque eu já conhecia a Abra Box aqui dos Estados Unidos, eles anunciam muito na Globo Internacional então através de lá que eu já conhecia o serviço da Abra Box. Então desde que eles entraram em contato comigo eu andei fazendo algumas pesquisas pra dar uma olhada como é que era o serviço. Eu resolvi então indicar pra vocês. Eles pediram que eu escolhesse alguém então no Brasil pra que eu enviasse produtos aqui dos Estados Unidos pro Brasil e pudesse utilizar o serviço da Abra Box. Eu escolhi a Júlia, ela mora em São Paulo, no interior de São Paulo e vocês vão acompanhar toda essa trajetória. Desde a escolha dos produtos até o envio da caixa lá pra o Brasil. Mas a Abra Box também faz envio de produtos usados. Caso você não queira comprar coisas novas, você queira enviar coisas usadas pro Brasil, eles fazem envio de coisas usadas também. E vale informar que todos os itens que eles enviam tem seguro. E uma coisa legal pra você que mora nos Estados Unidos, eles fazem a coleta dos produtos aqui nos Estados Unidos em qualquer parte dos Estados Unidos. Então se você quiser fazer a mesma coisa que eu vou fazer, é só entrar em contato com a Abra Box que eles fazem a coleta. E o mais legal de tudo é que você pode acompanhar a trajetória do seu pacote saindo aqui dos Estados Unidos e indo pro Brasil ou pra onde vocês quiserem mandar, tá bom? Você não precisa pagar pelo cadastro da Abra Box. É só você entrar no site da Abra Box, fazer o seu cadastro gratuitamente. Eles não cobram taxa nenhuma, tá gente? É super tranquilão assim. É igual o redirecionamento mesmo. Você pega, faz a compra, manda pra caixa postal deles. Ou uma caixa postal que vai ser a sua caixa postal. E lá eles montam todos os pacotes pra enviar pro endereço que você quiser, tá? Eles usam também a forma de pagamento do PayPal. A mesma coisa que eu fazia nos redirecionamentos aqui. Ele também, você pode pagar com o PayPal. E se você não tiver PayPal, não tem problema. Lembra porque eles têm uma outra forma de vocês poderem fazer as compras aqui nos Estados Unidos também. Usando o serviço deles, tá? Agora, o que eu achei mais fantástico, você que vem aqui pros Estados Unidos fazer a louca das compras, meu amor. Se a sua mala tiver um excesso de bagagem, não tem problema. Você manda a Abra Box enviar pro Brasil pra você. E você vai linda e loira, ruiva, morena, apenas com as suas duas malas. E pronto, não tem problema. Ninguém nem vai saber que você fez a louca das compras. Porque quando você chegar no Brasil, a Abra Box envia a sua caixa pra você, caso você tenha um excesso de bagagem. Vamos ver então agora o vlog que eu fiz lá na UTA, pra vocês verem quais foram as coisas que eu escolhi pra mandar pra Júlia utilizando o serviço da Abra Box. E agora, gente, o que que eu vou escolher? Acho que eu vou comprar uma máscara que é lançamento, ó. Aí eu vou comprar essa daqui. Vou comprar essa. Eu sei que a Júlia gosta de shampoo. E eu também sei que ela quer testar coisas novas. Então ela pediu pra eu escolher as coisas pra mandar pra ela. Esse pincel foi um dos primeiros pincéis que eu comprei quando eu comecei a fazer maquiagem. Então acho que ela vai gostar desse daqui. Mas esses outros estão tão legais, olha. Esse daqui da Real Techniques. São esses novos. Aí tem esses sete, olha. Dezoito dólares. Uma esponja com dois pincéis. Tem esse aqui, Trio. Eu gosto muito desses pincéis. Uma coisa eu sei. Ela gosta de coisas mais nudes. Ela só usa maquiagem nude. Então, assim, talvez eu possa levar esta paleta da Uta. Que é uma paleta bem nude. Ou, de repente, tem outras aqui muito legais. Essa da L'Oreal, por exemplo. Que só tem tons nude. Vamos ver o que mais que a gente acha nude. Olha, essas duas paletas também estão bem legais. Eu acho que eu tenho que mandar também uns lencinhos de maquiagem, né, gente? Porque com tanta maquiagem que ela vai receber, ela vai precisar também de um lencinho de maquiagem. Vou escolher um pra mandar pra ela. Será que eu já escolho algum? Olha, esse daqui é bar... Compra dois, ganha dois, gente. Comprou dois coisas e a Júlia já vai se preparando pro verão, né? O que vocês acham? Hein? Aqui tem várias coisas e os preços estão todos aqui. Ai, que difícil escolher. Continuando a minha procura. Aqui tem umas bases da L'Oreal. Tem umas paletas que são muito lindas. Olha essa nude. Será que ela vai gostar dessa? Tem outras aqui. E olha essa. 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 E tem essa daqui. Deixa eu ver. Essas custam 44 cada uma. Tem mais coisas aqui. Essa marca é Pure Cosmetics. Ela é bem conhecida aqui nos Estados Unidos também. Ela tem uma linha toda de maquiagem. Inclusive, ela tem paleta de sombras nude. Várias coisas legais, olha. Se você não conhece, vale a pena experimentar as coisas dessa marca. Tem um preço até um pouquinho salgadinho assim, mas é uma linha mais natural. Ela é bem legal. Eu queria mostrar pra vocês. Vocês já devem conhecer, porque eu já falei muito disso aqui antigamente. Dermablend é um dos melhores bases que tem cobertura total e ela é ótima pra cobrir tatuagem também. Ela ficou muito famosa, essa marca, depois que ela fez um vídeo no YouTube cobrindo as tatuagens de uma pessoa que eu não lembro agora. Mas se você precisa, assim, cobertura total, essa marca da Hermablend, ela é muito, muito boa. E tem aqui, ó, pó. Ela tem os tubos assim e ela tem o pó solto aqui embaixo também. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, o que eu tava falando. Que é pra cobrir justamente o corpo, tá? Então vem esse tubão bem grandão assim, ó. Tá? Tem várias cores, ó. E aqui são os pós soltos. E esses são os pós compactos. Outra marca que eu queria dar uma dica pra vocês é essa daqui, Mali. Ela é bem conhecida aqui nos Estados Unidos. Ela tem uma linha toda de maquiagem, olha. Vou ver se até eu mando alguma coisa pra Júlia. Olha aqui que legal. Olha eu ali, êêêêê. Olha só. Olha só, acabei de fazer minhas compras. Tá tudo aqui. Depois que você faz todas as suas compras, você só avisa a Brabox. Se você estiver aqui nos Estados Unidos, eles mandaram essa caixa pra mim pra eu colocar todas as compras que eu fiz, então, dentro da caixa. E eles fazem a coleta, como eu falei pra vocês, em qualquer lugar dos Estados Unidos, tá? Então, eu vou avisar eles que a caixa tá pronta. Eu vou colocar todas as coisas que eu comprei aqui. E eu aviso eles que a caixa tá pronta. E eles vêm retirar aqui na minha casa, tá? Então, agora, vamos lá. Eu vou preparar a caixa pra poder mandar pra Júlia lá no Brasil. Lembrando que a Brabox, ela faz envio pra qualquer lugar do Brasil. Você pode comprar o que você quiser. Inclusive, eles mandam eletrônicos também, gente. Então, se você quer comprar celular, máquina fotográfica, qualquer coisa que vocês quiserem comprar aqui nos Estados Unidos, entra no site lá da Brabox, que tem todas as informações pra vocês de como vocês fazem pra redirecionar as suas compras. Olha só! A caixa tá pronta, gente. Agora, eu só vou colar a etiqueta e agendar a coleta da FedEx pra eles enviarem pra Brabox e poder enviar pra Júlia. E se você quiser, então, saber o que que realmente eu mandei pra Júlia pela Brabox, como foi o serviço, se chegou tudo certinho, é só você conferir lá no canal da Júlia. O link do vídeo dela tá aqui embaixo no box de informações, tá bom? Espero que vocês gostem das minhas escolhas. Pode deixar um comentário lá no vídeo dela, se você veio através do meu canal, porque eu quero saber se vocês gostaram das coisas que eu escolhi pra Júlia, tá bom? Deixa um comentário lá no vídeo dela. Se vocês quiserem, podem deixar um comentário aqui embaixo também, que eu quero saber o que que vocês acharam das minhas escolhas, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!